O que foi? Nada, irmã. Só percebi o quanto você tá bonita hoje. Tá, o que você quer? Sabe o seu iPad? Tá, e daí? O que tem no iPad? Daí que eu quero ele pra mim. Tá. Olha só, você nem pensa em encostar no iPad, tá bom? Olha, eu quero seu iPad pra mim. Eu tenho muitos planos pra ele. Ah, é? Você tem planos pro meu iPad? E por que você acha que eu vou te dar meu iPad? Pra fugir de problemas, uai. Problema? Que problema? Ah, sabe, né? Que aí se você não der seu iPad, eu vou contar pro pai aquela vez que você desceu pra garagem e ficou se agarrando com o Guilherme. Por três horas, hein? Eu contei. E você não faria isso? Você não faria isso? Ah, é só você me dar seu iPad que aí eu deixo tudo escondido, ninguém sabe de nada, e os vídeos que eu fiz e as fotos que eu tirei ficam todas escondidas. Fotos? Você não presta mesmo, né? Você é uma peste. Peste não. Sou apenas inteligente. Seu irmãozinho do coração. Então tá. Conta pro papai mesmo, porque eu vou ter que contar pra ele, né? Que você rasgou o banco de couro do carro dele. Vamos ver quem vai se ferrar. Então, né, irmãzinha, por que a gente não deixa esse assunto calado, ninguém contar nada pra ninguém e todo mundo fica feliz, né? Bom, irmãzinha, tenha um bom dia. Caralho. Caralho.